Oi! Olha só, hoje eu tenho brownies aqui decorados e eu tô fazendo a finalização com um pozinho aveludado, pintando a seco mesmo, e eles estão ficando nesse resultado aqui, ó. Então, a pintura é muito importante para o acabamento, olha como fica diferente. E para fazer, é só você usar o pó aveludado, que é um pó fosco, não tem brilho, né? A gente vem aqui, ó, passa o pincel um pouquinho no pó e com o pó direto mesmo, a gente vem nos encontros das roxinhas, e ele dá esse resultado tão lindo.